E aí galera, vou ensinar pra vocês fazer o molho pra maionese, tá? Ó, suco de dois limão, dois ovos, os ovos tem que ficar na temperatura ambiente, não pode ser ovo gelado, certo? Tem que ser ovo da... deixar eles fora da geladeira, esse aqui acho que já tá... Ó, suco de dois limão, Aí você pega o sal, uma pitada de sal aí, dá uma batida com o mixer ou o liquidificador, misturar bem, agora você deixa descansar 10 minutos, esse é o segredo hein, deixa 10 minutos descansando ali, senão ele dissolve, até aí galera, passou os 10 minutos, dá mais uma mexidinha aqui, certo? E vai colocando o óleo aqui, tem que tá mais encaixado o negócio aqui, eu não sei quem quebrou o meu poço aqui, vai dar um parque, quebrou o óleo aqui, não é pra pôr o óleo no meu dedo, ó, não segura o negócio, dá uma pausa, pode dar um parque, pode dar um parque, ó, tá ficando curioso, ó, ali ó, vai tá pronto, pode ver que ficou bem, bem cremoso, ó, consistente, aí ó, ficou bem cremosa, bem grossinho, se quiser que fique um pouco mais grossinha, só pôr um pouquinho de óleo, gostinho de irmão, se quiser pode, pôr ali umas salsinhas, uns temperinhos, alguma coisa, pra dar um gosto a mais, ou se não pode deixar só assim pura mesmo, agora é só misturar na batatinha, eu costumo pôr a, a salsinha depois, quando estiver fazendo a, a, a mistura, aí ó, bota a salsinha, sai daqui, pegar uma, uma colher maior ali, bota a pauzinha, tá mais delícia hein, bem cremosinho, o limão, se você pega esse limão tai chi, meio, que ele tá meio duro, você coloca no micro-ondas lá, cinco segundos, só cinco segundos, que ele vai ficar bem molinho, sai tudo suco, aí ó, misturar bem agora, e já, fica pronto, depois faz uma decoraçãozinha, e tal, quer dizer que eu não sei cozinhar né, depois eu vou decorar o prato ali, quer ver ó, aí se quiser pode pôr, milho verde, põe o que você quiser aí dentro, que vai ficar bom hein, pedacinho de presunto, pode pôr, pode pôr é, qualquer ingrediente que você quer, o pessoal aqui em casa gosta assim, não gosta muita coisa errada não, agora vamos para a parte mais difícil hein, pessoal queria que, quer fatiada, então vamos fazer fatiadinha aqui, queria assar inteira mesmo, vamos fazer ela fatiada aqui, mais fácil de ligar, a picanhazinha não muito gorda, não vem com esse negócio de, ai está cortando errado não, o negócio é cortar e pronto, comer, vamos ver, vamos ver quanto, não é muito grande não, dá um quilo e meio, eu só vou fazer uma boquinha, não cortar muito fininho, senão fica muito torrado, esse aqui é papite também, esse cachorrinho aqui, só come picanha também, e esse mesmo, pronto, olha o barulhinho, olha o barulhinho ó, já está pronto, já tirei e botei na chapinha, por isso que eu comprei a chapinha de ferro ó, então você tira ela da grelha, e ela fica quentinha ó, chique né? tchau,